Um terreno inclinado foi o local escolhido para a edificação do edifício Scarpa em Leiria. O projeto, formado por 15 apartamentos, tira partido da vista para a envolvente. A promoção do edifício Scarpa é da Casimiro e Coelho e a sua concepção esteve a cargo dos arquitetos Freire de Oliveira. Após analisarmos várias situações, chegámos à conclusão que era a melhor localização em Leiria para se construir uma coisa diferente. Uma zona nobre da cidade, junto a uma das rotundas mais emblemáticas da cidade. No que diz respeito ao edifício em si, na parte exterior, temos varandas longas, com guardas em vidro contínuo. Todas as varandas são desalinhadas, isto é aí que está a beleza também do edifício. Depois temos a pedra branca bujardada, aplicada em sistema de fachada ventilada, que faz, ao mesmo tempo, um bom isolamento térmico e acústico para o edifício. Temos a parte de fora, a zona de acessibilidade ao edifício, com a zona de mobilidade reduzida. Depois temos os logradouros, todos agerdinados. E temos a envolvência da rampa das garagens. Plantamos cebos para proteção e, ao mesmo tempo, para enquadramento do próprio edifício. O átrio, cénico, acolhe quem chega. Os apartamentos dividem-se por tipologias que vão do T2 ao T4 e estão distribuídos por cinco pisos. A cozinha foi criada em modo open space, para que, em harmonia, os familiares e os amigos prestassem a sua parte social, portanto, na zona de estar. As sacadas dos apartamentos são largas e altas, o que transmite muita luminosidade para dentro das edições. No interior, as casas ostentam cozinhas abertas para a sala. Esta divisão em open space tem relação privilegiada com a varanda e vista para a cidade. A parte social está bem separada da mais privada. Os quartos, amplos, contam com arrumação e muita luz natural. No topo deste imóvel, existem de um terraço e ginásio. Em escarpa, este é um edifício que marca a paisagem. No topo deste imóvel, existem de um edifício que marca a paisagem.